E o que é que o Hero 8 tem que acontecer nesse Hero 8, mano? Vocês tem que saber o que é um Hero 8, o que é que é um grave foda, né? Que é o, vamos dizer assim, dos seis ingredientes de um beat brabo, ele é o quinto, tá ligado? Qual é a definição de um grave foda que eu tô fazendo aqui? Eu preciso descrever isso pra vocês. Mano, o grave foda, ele se comunica bem com a melodia, tá ligado? Você vê que ele tá batendo justamente nas partes que a melodia bate. Mas repara que ele não tá em excesso. Por que que ele não tá em excesso, mano? Justamente porque eu coloquei ele nos pontos certos, mano, sacou? Como é que você sabe quais são os pontos certos? Simples, testando. Você não vai pegar o EFPR Studio hoje e você vai fazer uma linha de grave e vai ficar foda, mano. O grave foda, ele se comunica bem com a melodia e além disso ele manda na percussão. O que eu costumo dizer? A melodia manda no grave, ela é como se fosse a chefe da música, é a melodia. E o grave, ele é como se fosse o gerente da música, porque ele manda na percussão, que é o resto. Então, mano, basta você colocar um grave que seja simples, não seja muito carregado e que esteja na posição certa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.